O pai de Samuca roubou a única prova que poderia livrá-lo da falência. Minha filha, eu sinto muito. A gente tá perdido. Mas como assim perdido? Ele falte. Ele tem tudo o que precisa pra acabar com a gente. E como se a situação já não estivesse ruim o bastante. Eu estou voltando para casa, minha filha. Mas e a senhora, Carmen? Padre Luiz, eu exijo que o senhor abra o jogo sobre essa questão da... Gravidez, Juntona Agostinha. Essa gravidez é uma farsa. Hoje, o tempo não para.